Fala galera, Zapatamashiro aqui trazendo pra vocês mais um vídeo e hoje eu vou estar jogando aqui com a nova Sniper HDR Essa Sniper aqui tem lá no MW2, já chegou o passe de batalha inclusive, tá gente? Quem for comprar o passe de batalha, compra pela Kodashop, você paga 10% mais barato no Pix, o link eu vou estar deixando na descrição, certo? Daí eu já zerei o passe na minha live de ontem, que eu fiz uma livezinha de 5 horas mais ou menos jogando Só que não deu muito pra mim testar essa Sniper, porque só tava dando cracudo só tryhard na ranqueada, né? Quando o reset é sempre assim E aí eu vou passar pra vocês a classe que eu tô usando, eu mudei a minha classe pessoal, eu não tô usando a mesma classe da live Eu troquei aqui o cano pela munição de 7 projéteis E aí na vantagem eu tirei os maus leves e coloquei o RRM Olha como é linda gente, olha como é linda essa camuflagem aqui Deixa eu mostrar como é que fica o completão, olha só Tá muito linda essa skin E essa aqui é a nova camuflagem do torneio, que com certeza eu vou pegar ela Oxi, a música parou do nada e começou de novo Mas enfim gente, essa aqui é a classe então que eu vou tá usando Deixem nos comentários pra mim saber o que vocês acharam desse passe de batalha Comenta qualquer coisa pra dar engajamento, sabe? Gostei, eu achei uma bosta Aproveita pra deixar o like, se inscrever no canal E agora, bora que bora pras gameplays Galera, vamos que vamos Olha só como essa sniper é bonita Na moral galera Olha isso aqui Muito chave Já foi o primeiro Já foi o segundo Tem um cara correndo atrás de mim aqui Vai ter que ser na faca gente, não tem o que fazer não Opa, na smoke? Eu vou proteger a C que eu acho que os caras vão vir aqui Ah, nem ferrando que eu não matei esse cara Pegaram a C aqui Opa Me desculpa Demora muito pra mirar gente Se ela tivesse um timezinho melhor pra puxar a mira Talvez seria melhor Ai, perdemos a Alpha Ah, vai dar ruim Pega, 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 pega Pegamos a Alpha Atrás Ai, balinha Vamos time Vamos time UAB recon ready for deployment Our UAB has been destroyed Vai, 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 vai Consegui um PHB pelo menos É só defender agora É só defender Boa O moleque usou espinhos gravitacionais ali Agora é só segurar Agora é tudo nosso Tudo nosso O feelingzinho dessa sniper é muito boa Tentando fazer uma marcação Bora, bora, deixa eu tirar Tirou do trailer aqui Vai, vai, pega, pega Não Suave, 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 gente O importante é não deixar os caras pegar a B mesmo Tá, eu pinei agora Eu queria muito dar um varadão aqui Mas tá feia a situação pra dar um varadão Sério, gente, esse sniper tá muito massa Oh, louco Tecou duas balas Oxi Que isso, meu sniper Acabou, gente Acabou 36 killzinhas Jogando de HDR aqui no dominação Não sei se ela vai ser meta aí no competitivo Se a galera vai usar ela Mas eu gostei bastante Bem estilosa Vamos ver quantas vezes que eu morri aqui Vou jogar agora um SDzinho Bora jogar um SDzinho aqui De cria 36 barra 9 Ave Maria SDzinho que vocês gostam Eu tô apaixonado por essa skin aqui Vocês vão ver Eu usar muito essa sniper aqui nas lives Vixe, o cara deu logo um colateral Mané Mas e aí, e aí Esqueça, esqueça tudo Eu gostei bastante desse emote aqui, galera Olha lá Esse emotezinho do passe de batalha Tá muito, muito legal Dá pra fazer uma baladinha já Aqui no Cosmobile De tanto emote que Caramba Você viu a movimentação do homem Foi sacanagem O que eu fiz agora Eu errei o tiro e deixei meu amigo morrer Ah, vamos na fé Ah, vamos na fé, né De 60 De 100 Oxi Oxi Meu Deus Ah não, é brincadeira, né É brincadeira Por que que meu MS tá tão alto Normalmente quando eu jogo Eu jogo com 40, 30 de MS Não 50 Aí, caramba Não, agora eu tô bolado Eu tô bolado que eu perdi aquele clutch Aquele clutch lá tava muito fácil de ganhar Até porque eu tava no Red Glitch Mas acontece É a vida Ó, o parceirinho já levou um aqui Eu também já levei outro aqui, ó Querendo passar pelas nossas costas Achou que eu não ia ver ele Aqui a gente já avança na base deles, ó Deixa o cara perdidinho Sem entender nada Vai vir Vai ruxar, Curioso Ave Maria É o K, Patropinha Tá, eu trolei Meu time levou o round, meus amigos Meu time tá jogando demais Tá todo mundo matando um pouquinho Eu queria muito Sabe o que eu quero? É botar a cara aqui Não é possível que isso aqui Será que eu faço 4Kzinha aqui, galera? Cara, botou um cocôzinho Meu amigo vai morrer, quer ver? Meu amigo vai morrer no cocôzinho Ah lá, né, que ele morreu mesmo Não é possível? Ah lá, né, que ele morreu mesmo no cocô? Ah lá, né, que ele morreu mesmo no cocô? Caraca Caraca Matei os 4, mas não deu pra desarmar a bomba não Mas tá ótimo Amassamos 13Kzinhas Você tá doido Eu vou botar fé que esse cara vai ruxar aqui agora, hein Será? Vai ruxa, 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 ruxa Esse pá deve ter um cara cravado ali no... Na lixeira 4x3 Filha da mãe Momento de clutch, gente Será que a Carol vai fazer esse clutchzinho aqui? 30 segundos aí pro mutante plantar a bomba Eu confio na Carol Eu sou mais a Carol Ó, já escutou, né, Carol? Ele vai pra A Ele vai pra A e a Carol vai matar ele Quer ver? Ó lá, ó lá, ó lá 15 kills 15 killzinhas, pessoal Jogando de HDR Bom, galera, o videozinho vai ficando por aqui Muito obrigado pela presença de vocês Um beijão Do Japa Tamashiro E até o próximo vídeo Fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma